Então tá, né? Acabamos de assistir o terceiro episódio de Game of Thrones. Pois é. Faz uma hora, mais ou menos? Isso aí. Assistimos ali o tão aguardado encontro de Daenerys e Jon Snow. E agora, como sempre, a gente vai fazer os comentários aí sobre o que a gente achou desse episódio. Beleza? Fica aí que depois de manhã a gente volta. Antes da gente começar a falar do episódio, eu queria já pedir umas desculpas pra vocês. Porque a gente chegou a comentar que a gente, né? Quando a gente falou no episódio 2, que a gente ia comentar no Arena News, né? Sobre coisas que iriam acontecer no terceiro capítulo, né? E que a gente ia lançar um pouco antes do terceiro capítulo ir ao ar na HBO. A gente gravou tudo certinho, vocês vão ver, né? Acho que a gente já vai estar no ar já. Vocês podem assistir lá. A gente teve uns problemas aqui, uns problemas no computador. E a gente não conseguiu lançar ele antes, né? Acabou saindo só na madrugada, né? Depois. E enquanto a gente tá gravando esse aqui, a gente tá subindo ele aqui. Então, mas a partir de semana que vem vai estar o Arena News certinho. Isso, ele vai sair antes pra você poder acompanhar, antes de ver o capítulo. Dessa vez... Falhou. Falhou. Felizmente, gente. Mas é falha mesmo, não é que a gente quis, tá? Mas vamos melhorar no próximo. É isso aí. Mas beleza, então vamos lá pro episódio, né? Começou com aquele encontro esperado, né? Guardado por muitos aí, Jon e Daenerys. Que é um encontro que ia definir muita coisa, né? A gente tem aqueles roteiros vazados lá, que a gente não vai comentar aqui, né? Você que assistiu, não se preocupe. Vamos comentar lá no News. Lá no News, né? Depois. Mas o que eles decidissem, o que a Daenerys e o Jon Snow decidissem aqui, ia ditar um pouco se aqueles roteiros estariam certos ou ia pra outro lado. O que, aparentemente, mostrou que o roteiro tá mais ou menos correto. E o que que eles conversaram ali, né? O Jon Snow chegou, eu botei fé que o discurso dele ia ser muito foda, porque ele tá falando muito bem, né? Até o momento. A gente até sempre brincou aqui, ah, é o bichão, cara. É, a cara... E não, ele chegou lá igual um bobo. E falou assim, não, eu não aceito você como rainha, eu vim aqui pra pedir sua ajuda, vamos correndo lá e sem oferecer nada. É, tipo assim, do nada. Eu não conheço você, não sei o que, né? Eu não reconheço você como... Eu não reconheço os Starks como submissos aos Targaryen, mesmo com as promessas de outros, né? Tipo, não ficou... Ele não tinha nada pra oferecer, né? E o discurso dele tava pobre também. É, e... Nossa, não, mas se você parar pra pensar, né? Tipo assim, você chega, ela tá vendo ele como inimigo, por causa, né? Sim. Pra ele ser o rei do norte, que, né? Isso aí é... Ela mesma fala, né? Tá se opondo aí. Ela mesma fala uma hora, você ser rei do norte, claramente, é uma declaração de hostilidade, né? Aí o cara, ela fala, ajoelha? Não, não ajoelho. Mas eu quero tua ajuda. Por quê? Ah, porque tem um... E ela pergunta, por que você veio aqui? Não, porque eu quero tua ajuda pra você me ajudar com uma outra guerra lá. E ela fala, mas... Eu vou te ajudar. E, em compensação, né? A Daenerys, sim, fez o discurso foda. Ela chegou e falou assim, eu sou a filha da Tormenta, não sei o quê, não sei o quê. Isso é massa. O Gissander apresenta todo o currículo dela e ele aqui é o Jon Snow. Ele é o Jon Snow. Não, mas é tipo assim, ela fez o discurso massa. Ela falou assim, olha, tudo que me manteve vivo até aqui não foi a fé em um Deus, não foi nada além da fé em mim mesmo. Daenerys Targaryen. Putz, cara, eu falei, filha da puta, você é foda, né, cara? Foi massa. E ela falou, pô, e você quer que eu perca o meu foco? Que eu não queira o trono pra poder defender de uma coisa que eu não conheço. É, de alguém que é meu inimigo. Você tá se colocando como inimigo. É, que tá se colocando, porque ele se colocou ali basicamente como inimigo ali, vamos colocar. Não como inimigo, mas não um amigo. Sim. No mínimo uma pessoa neutra. Então eu achei bem foda o discurso dela e eu achei o discurso do Jon muito pobrinho. E ela tava bonita, né? Tava mais bonita? Eu achei ela, devemente, mais bonita do que o normal. Não sei se o trono ali caiu bem. Se o trono tava legal, né? Ela tava mais ajeitada. Não, eu curti ela. Não, eu curti ela, né? É, e depois, né, a gente ainda teve o Jon Snow com o Tyrion lá, né? Que o Tyrion chega e fala pra ele, tipo, Mas isso é absurdo. Você chega aqui e... Ele fala o que a gente falou. Fala, cara, o que você veio fazer aqui? Daí, tipo, eu achei legal que o Tyrion, vamos falar a verdade, né? Talvez ele não tenha o protagonismo. Faz tempo que ele não tenha o protagonismo. Mas os diálogos estão muito bem feitos, né? Quando ele fala, por exemplo, se você não é capaz, porque o Jon quer vazar, né? Vou voltar lá pro Norte pra ajudar. Daí ele pega e fala, né? Se você não consegue insistir no que você quer, eu não vejo como você ser o rei do Norte. Falei, porra, velho, outra, tipo... Faz uma proposta aí, depois ele falou, né? Daí que eu achei uma coisa bem interessante. Ele falou assim, ó, faz uma proposta que a gente possa aceitar. Não foi essa palavra exata, mas basicamente ele falou assim, fala alguma coisa que talvez eu possa trabalhar. Me ajuda. É, assim, eu acredito em você, mas ela não acredita. É, e ninguém acreditaria. E ninguém acreditaria. É, não, e se você parar pra pensar o plano do Jon? Foi, ó, vou sair daqui e eu preciso do vidro de dragão. De uma mulher que tá chegando e quer conquistar tudo. Porra toda ali. E ele chegar... Esse era o plano dele? É. Eu chegar, ó, tem lá os mortos lá. É mais importante que tudo. É, vamos lá? Não. Ah, então, beleza, vai embora. É, mas o legal é que o Tyrion abre, tipo, a cabeça dele pra isso. Uhum. E eu acho que ele se toca. Daí a Daenerys vai lá e, mais uma vez sensata, é foda. Eu não sou tão fã dela, cara, mas admito que ela foi muito foda. Foi massa. Foi muito foda. E ela, o Tyrion convence a Daenerys, apesar dela entender, né, por que ser hostil com ele, né? Ele não é uma ameaça. Você vai tá dando uma parada que você nem sabia que tinha. Isso. É que nem tinha, então, tipo, você vai dar o vidro de dragão pra ele, faz uma boa, uma boa, não uma aliança, mas um bom relacionamento com ele e o dia que a gente precisar, possivelmente ela não vai negar, né? E ela faz isso e o Jon Snow fica, tipo, de cara. Eu pensei que ele ia detonar e ela chegou e derreteu um pouquinho aquele coração ali. Eu achei. Eu achei que o jogo mudou ali. É verdade. Eu sempre falava que, ah, ele vai dar o gelo nela. Não foi tanto assim. Não, não foi, não foi. Ele ignorou, mas ela se mostrou e eu vi que deu um entender, pelo menos, que ela deu uma curtida nele, mas ele se impressionou com essa atitude dela, né? Tanto é que eu acredito, assim, que talvez ele faça alguma proposta pra ela, tipo, mais, sabe, mais interessante pra ela, antes dele ir embora. É que a gente já viu nas cenas aí do trailer, né, do próximo episódio, que ele já vai estar indo embora. E que vai pegar o vidro do dragão. Tem cena deles andando embaixo, numa caverna ali e tal. Aí a gente teve o arco da Cersei, né, que ela tá aceitando, recebendo os presentinhos ali, aceitou o Euron, né, como... Beleza, a hora que a gente vencer a guerra... E ela prometeu, venceu a guerra, você casa ali e vira rei, né, foi foda, nossa, ele já chegou detonando o Jimmy, mas, nossa, coitado, já levou uma invertida ali, violenta, né, e ela teve nas mãos ali o assassino da filha dela, né, cara. E, nossa, foi foda aquela vez com ela. Não, aquela, aquela, foda, eu não curto a Cersei, mas ali ela destruiu, cara. Ali ela mostra aqui, tipo, por que que ela tá onde tá, sabe? Cara, e eu achei legal que ela falou, como ela comenta uma hora, né, eu não durmo, eu só fico pensando em como matar meus inimigos. Nossa, é. E ela, tipo, tá tão... Foda-se, eu sou a Cersei, eu sou a rainha, que ela até, tipo, abriu mão, todo mundo pode saber que ela tá dormindo com o irmão, né. É, abre a porta ali pros empregados e tal. Ela não tá nem aí pra mais nada, assim, mas foi... Então, foda-se. Ah, foi legal, essa parte eu achei que foi o ponto alto do capítulo, né. Também teve ela negociando com a questão das dívidas do... Isso, é verdade. Nossa, eu achei... Nossa, ela... Isso, eu achei do caralho, assim, sabe, ela jogou... O cara chegou pressionando ela e, realmente, ela tá bem ferrada a questão de dinheiro, né, e ela chegou botando o banco e falou, olha, eu vou conseguir ali. Tava confiante, né, ela fica aí, ó, 15 dias você vai embora, mas eu já vou tá caralho aqui. Você quer confiar lá na dona dos dragões? É. Nos Dothraki? Nos, tipo, é, você acha que eles vão pagar? Eles vão pagar a dívida, se você apoiar, né? Uhum. E eu, pelo menos, os Lannisters sempre pagam suas dívidas, né? Cheio massa, cheio bom. Legal. Aí, a gente chega à parada do Jaime e da Olena, né, a Jaime tomando a parada ali, que é um ponto, assim, que a gente, enquanto a gente estava assistindo, a gente comentou, né, que foi uma cena, e que, na verdade, se refletiu durante o episódio inteiro, que as batalhas. Pois é, e isso já começou desde o segundo capítulo, mas, ok, era a primeira situação, né, que era a briga no mar. Uma briga muito bonita visualmente, muito bem montada, mas extremamente rápida. É, e eram tantos barcos e a luta se concentrou em um barco, né? E muito rápida, muito rápida, não dá pra você curtir. Beleza, foi uma cena, o capítulo, o segundo capítulo foi muito bom. Esse capítulo teve um problema, problema grave, na minha opinião, é que teve duas batalhas nesse capítulo que ela foi só descritiva, né? Só foi descrevendo e a cena passando rápido, quase sem som. Até essa parada do Tyrion meio Guy Ritchie. Nossa, de uma hora eu falei, cara, tipo, quase voltou, que eu até falei na hora do Guy Ritchie, na hora. Contando, ó, poderia ser assim, mas foi assim. Nós fizemos assim, e conseguimos, pá, dominou, os Imaculados dominaram lá, e você falou, cara, eles perderam a oportunidade de mostrar uma parte de uma infiltração bem executada, perderam. E essa parte mostraram muito no trailer, né? Tanto a imagem, e foi praticamente todas as imagens que a gente viu no trailer, foi a batalha. Inclusive, quando os Greyjoys chegam pra enfrentar os Greyjoys ali no mar, é uma cena bonita até, no fundo do fogo chegando, né, as baldes de fogo pra pegar e acabou. Não teve aquele impacto. Eu não senti, tanto é que no momento lá que comentam, ah, nós colocamos fogos nos navios deles, na frota deles. Daí que eu me toquei e falei, nossa, eles destruíram todos, porque não deu aquele impacto. A gente tá percebendo que tá tendo uma pressa na apresentação da história, que no começo eu achei interessante que eles estavam cortando o tempo, mas agora eu tô vendo que tá faltando. E o pior ainda foi quando o Jimmy entra realmente lá no castelo lá da Olena, tipo, a batalha é cortada. É, tipo, o exército chegando, ela olha, aí eles juntando os corpos. É, e ele já vai entrando, eu não acreditei, na hora que ele foi entrando assim, ele bate no quarto dela, eu falei, você tá de sacanagem, tipo, cara, aquilo daria um capítulo, um capítulo só, e eu assistirei um bom capítulo de guerra ali, sabe? E ele entra, daí tem uma cena, como eu falei, os diálogos estão muito bem feitos, eu tô adorando, cada vez que o personagem senta pra conversar, eu falo, tesão, massa pra caramba. Eles optaram, claramente, em tirar a ação pra resolver logo e pra poder se dedicar ao contar a história, né? Puts, cara, é... Mas eu acho que, porra, aí você vê, tipo, batalha dos bastardos, assim, a gente ficou esperando que eles falaram, ah, vão ser menos capítulos porque vai ser uma coisa mais grandiosa, né? A gente ficou, falaram que ia ter cinco batalhas e tal, a gente ficou esperando, ah, vai ser batalha todo capítulo. É, vai ser um batalha dos bastardos todo capítulo, até a gente brincou, não, mas não vai ter, em algum momento não vai ter. É, daí a gente falou, provavelmente no primeiro, né? Não vai ter. Não vai ter, sei lá, lá no quinto. É. E realmente, tá tendo batalha todo o episódio, mas elas estão sendo mal aproveitadas, absurdamente mal aproveitadas, eu queria ver a luta e não vi, não deu aquela sensação épica de sofrimento, apesar da história estar sendo contada, né? Tipo... É, porque assim, é legal que eles deram essa apressada, igual no começo lá, no capítulo 2, o John falou que, ah, eu vou lá com a Daenergis. E daí já mostra chegando. Eu acho legal. Isso é legal, essas partes, assim. Mas eles estão fazendo isso na batalha, isso incomodou, sabe? É, velho. Aí a gente conversou, a gente fala até no News, né? Imagine uma coisa épica dessa que talvez tenha a chance, a verdadeira chance de ultrapassar o próprio Senhor dos Anéis. Só que se não tiver batalha, não tem chance de ultrapassar. É, aí é complicado. Mas enfim, quando ele chega lá na Molena, é sensacional. Sensacional, sensacional. E cara, que mulher malvada, velho. Cara, morrendo. Morrendo, ela destroçou ali o Jimmy, foda. E eu, quase, eu odeio ele. Eu quase fiquei com o lado dele. Quase ficou. Quase que eu fiquei com o lado dele, cara. Porque ele é muito filho da puta, mas... É patada e sempre patada. É ele lá do lado da Cersei, tá uma patada do futuro marido dela. Puta que pariu. Aí ele chega pra matar, toma patada com a mulher. Nossa, e ela contando que matou o filho. E ela tem um filho da puta que ela toma o veneno, pergunta se vai sofrer ou não. E quando ela toma, ela já fala que matou o filho dele, cara. Nossa, pra não ter jeito, não tem o que fazer. É foda. Foi foda. Eu achei... Outra... As cenas de tortura estão as mais fodas, né? E eu achei sensacional também. Sim. Aí a gente teve a Sansa, o Mindinho e o Bran chegando no Interfell. Gostei do Bran também. Ele deu a impressão... Ele é a mesma pessoa, ele não é um ser diferente, sabe? Mas ele mudou, né? Eu até comentei, ele lembra muito o Gandalf, o branco. Quando ele mal lembra que... Ele é o mesmo, mas ele mal lembra quem é. É, porque você vê a Sansa, chega e abraça ele emocionado e tal. E ele... Ele tem até uma emoção, mas ele não consegue externar. Eu achei muito legal. Achei legal. Achei massa, sim. E ele é o corvo de três olhos e tal. Com um detalhezinho, né? Que ele fala, eu posso ver. Ver. Ah. Não é essa parada. Tem pessoa que fala que ele pode mudar o passado. Não acredito. E até algum momento, nada abalou isso. É. O passado está escrito na tinta seca. Aham. Os caras falam isso aí. É, isso eu acredito. E a Sansa ali, tipo, já recebendo a influência do Mindinho. A gente teve a frase do trailer, né? Do Game of Thrones. Assim que lutar em todas as batalhas. Que foi o que a gente imaginou. É ele jogando um verde nela pra ela agir como ele. Eu imagino que aquilo foi a descrição de como ele vê o mundo. Sim. Todo mundo é amigo. Todo mundo é aliado. Todo mundo é inimigo também ao mesmo tempo. Então, não se surpreenda com nada. Não confie em ninguém. Já planeje tudo antes pra você não ser surpreendido. É. E o Sans mitando? Mitando, cara. Mitando. E o cara reconheceu. É. O mestre reconheceu. Falou, olha, você fez uma coisa que nem os mestres conseguiram fazer. Conseguiam fazer. Você conseguiu, é. Então, beleza. Nossa, e pediu pra ele refazer, copiar os livros. E eu acho que é assim que ele vai aprender coisas. Sim. Eu olhei e falei, ih, cara. Vai que se der Sr. Miyagi. Se der Sr. Miyagi. Se der Sr. Miyagi. Faz esse negócio aí que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas que vai ter futuro. É. Daí tem os textos ali. Alguma informação relevante e tal. E o Jorah, cara. Que, cara. O YouTube. Os nossos comentários. Mais uma vez vocês colocando vários comentários fodas. Todo mundo falando. Ele é o Azor Ahai. E, cara. Ele vai ter alguma importância, cara. Eu também. Eu tô quase me convencendo. É. Tô quase me convencendo. E, realmente. A gente esquece, né? Tem um monte de coisa. Mas. Ele, sim, tem um amor puro ainda, né? É. Que pode sacrificar, né? Nossa, cara. A espada dele. Com a Daenerys ali seria. Nossa senhora. Foda, acho que ele. A gente, né? Vamos aguardar aí a sétima temporada. Ah, mas esse eu queria fazer vídeo. Ah, cara. Eu queria. Mas eu acho que isso aí vai merecer um vídeo. Essa teoria de. Porque, ó. Eu gosto. Eu gosto dele. Ele, ó. Todos os meus amigos eu chamo ele de Friendzone. Tá. Eu até esqueço do nome dele. Só fala Friendzone. Tipo assim. Quem. É. Como é que é a música sertaneja? Nossa. Eu lembrei da hora, cara. Sou velho, né? Quando a gente ama. Qualquer coisa serve. É. Ele. A Daenerys me salvou. Ah, estou curado. Você vai fazer. Ah, o Daenerys. Vou agradecer ela. Porque ela fez eu não me matar. Ah, então eu estou vivo por culpa dela. Cara, então. E você, né? Tipo assim. Tipo, cara. Quando você gosta mesmo. Você justifica qualquer coisa. Não vem a hora de voltar para ela. Mas simpatizei com ele de novo, cara. Falei, pô. Você merece. Você merece. Nossa, é. E agora ele vai para lá encontrar ela. E vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Então é isso. Eu acho que esse é o resumo. Eu acho que esse capítulo foi o mais fraco dos três. Uhum. É. Muito. Muito disso. Por causa desses cortes das batalhas. É. Não foi os acontecimentos que foram ruins. Não. Foram legais. Foi a montagem. A pressa de fazer as coisas. Eu senti. Eu senti a pressa. Olha, sinceramente. É. Faltou. Esses episódios a menos fizeram falta. Nossa. Eu senti falta dessa vez. De verdade mesmo. Nossa. Mas. É. Você parava para pensar, né? No começo eles enrolavam tanto. Nossa. Não. A masturbação. Não. Rápido. E foda-se, né? Tipo. Eu não sei. Mudou muito o ritmo assim. Eu acho que não funcionou. Essa. Porque a sexta temporada foi uma temporada que foi rápida nos acontecimentos. Foi perfeita. Mas que funcionou bem, né? Eles tiveram tempo com calma. E essa não. Está muito apressada. Muito apressada mesmo. Ainda é bom? Sim. Ainda é bom. Primeiro capítulo ótimo. Segundo capítulo ótimo. Esse ainda é um bom capítulo. É. Não é um capítulo. Tanto é que ele passou rápido. Quando acabou. É tipo. Já. É. Que estava bom. Estava bom. Só que, cara. Podia ter feito mais, entendeu? E claramente podia ter feito mais. Bem. É só o terceiro capítulo. Tem muita coisa para acontecer. Sim. E a gente vai discutir até o que vai acontecer. no nosso Arena News. Que dessa vez vai estar no horário correto. Vai estar no domingo. Acredito. Com calma, né? E eu só queria deixar aqui uma reclamação. Nós quase perdemos o capítulo por causa da... HBO? Não. Não é por causa da HBO, né? É por causa da empresa de telefonia, né? Que a gente paga a HBO e estava fora. Na hora. Nossa. Só estava o Marcelo ligando. Ô, ô, ô. Falta 10. Falta 15. Falta 9. É. Fiquei falando com a mulher lá. Faltavam 15 minutos para começar. E ela levou uns 10 minutos. Sem exagerar. Uns 10 minutos para achar o meu cadastro. E daí... Era no papel? Era no papel? É. Tipo o Sam pegar? É. Sam, traduz aí para mim aí que eu vou achar. O que é pior é que eu ouvia no fundo, né? As pessoas... Ah, isso aqui é HBO. É HBO. Eu ouvia HBO umas 4 vezes no fundo. Devia estar reclamando. Uma galera devia estar com esse mesmo problema. Mas ainda bem que a época funcionou. Tipo, foquei ou... A gente ligou, estava a cena final do capítulo anterior, né? Que passa antes ali, né? Foi um minuto. Dois minutos. Se tivesse levado dois minutos, a gente ia perdido. Mas enfim. Mas deu certo. É isso aí. Então, beleza. Semana que vem a gente volta para comentar aí o capítulo 4 de Grimaldas. Até a próxima, pessoal. Falou.